Insegurança, medo e muitos assaltos e furtos nos campos da Universidade Federal e fora deles, ou seja, nas redondezas também. Um problema sério que motivou estudantes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica a criar um questionário sobre a intervenção da Polícia Militar dentro dos campos. O trabalho deve ser entregue à reitoria e vai pedir melhorias na segurança dentro da instituição. Nos últimos dias, alunos relataram casos de assaltos e roubos dentro dos campos da Universidade Federal de Uberlândia, situação que preocupa outros estudantes. Existem vários fatores como o desarmamento da segurança, a não entrada da PM no campus e questão também de iluminação. Às vezes o campus tem uma iluminação precária e junta todos esses outros fatores e se cria uma fragilidade para vir pessoas externas e fazer assalto, furto. A questão do furto é muito maior do que o assalto. Ele ainda destaca que a instituição necessita de algumas alternativas para melhorar a segurança, como por exemplo, acionar o funcionamento de câmeras de monitoramento. A gente tem que achar outros meios, como por exemplo, implementação de câmeras, melhoramento na iluminação, onde que ela é precária, né, e vários outros fatores. Achar outros caminhos a não ser só a entrada da PM e a segurança patrimonial que existe hoje. Este outro aluno acredita que um reforço policial possa ser uma das soluções para que a segurança dentro do campus Santa Mônica melhore. A polícia aqui dentro não seria a solução, só que no momento que a gente está com esses cortes e tudo, é a única solução que tem por agora, sabe, deixar alguém que pelo menos está preparado, consegue resolver esse tipo de coisa, que já tem esse tipo de vivência, entrar pelo menos fazer uma patrulha aqui dentro e conseguir inibir esse tipo de coisa. Porque o pessoal vendo que tem polícia andando aqui dentro, eles não vão mais vir aqui, porque a faculdade é um lugar de estudo, não é lugar para poder ficar fazendo tráfego, não é lugar para poder ficar sendo roubado. E o mínimo que a faculdade tem que proporcionar para a gente é segurança. Por causa destes problemas frequentes, o Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia criou um formulário para saber se a comunidade aceita ou não a presença de policiais nos campos. Para saber o que os estudantes, professores e técnicos acham sobre a presença da polícia dentro dos campos, fazendo ronda, um posto policial, se não é interessante. Então a gente gostaria de ter essas informações para poder ter uma conversa com os diretores da faculdade e ter algum resultado. Mais de duas mil pessoas responderam ao questionário em uma semana. E segundo Gustavo, a maioria que participou quer o reforço na segurança dentro da instituição. Dessas que votaram, a gente teve em torno de 60 a 70 pessoas que votaram que são contra o policiamento dentro da UFO. Então em torno de 1.940 pessoas são a favor da entrada da polícia. E desses 1.940, mais de 1.000 são a favor de ter um posto policial nos campos da Universidade Federal de Uberlândia. A previsão é que até o dia 15 de julho a pesquisa esteja concluída. Após esse processo, o resultado vai ser encaminhado para o Conselho Universitário da UFO. Quem ainda não respondeu às questões pode acessar também pela internet. Nós temos um site online, o questionário está lá destacado, www.dafelte.com E qualquer pessoa com vínculo com a UFO pode votar. São poucos minutos, no máximo dois minutos, para a pessoa ler todo o questionário e responder. As únicas coisas que a gente pede é o nome, o CPF e a matrícula, para poder validar o voto e permitir apenas um voto por pessoa. E são quatro questõezinhas sobre a preferência de cada pessoa com relação à entrada da polícia no campus. Confira agora as vagas do quadro mercado de trabalho que nós separamos para você. Oportunidade de emprego para auxiliar de produção. São cinco vagas para profissionais com experiência na área e ensino médio completo. A empresa oferece diversos benefícios e não divulgou o salário. Interessados em enviar currículo para seleção2.com.br Vaga ainda para analista de recrutamento e seleção. É preciso ter curso superior completo em psicologia ou áreas afins. Ainda é preciso ter experiência. O salário é de R$ 1.150,00, mais benefícios. Interessados em enviar currículo para coordenação.com.br Vaga também para estágio em administração. O candidato precisa cursar ensino superior em administração, ciências contábeis ou áreas afins. Não é preciso ter experiência. A empresa oferece salário, mas bolsa auxílio. Interessados em encaminhar currículo para seleção2.com.br Tem vaga também para analista financeiro. É necessário ter superior completo e experiência. O salário é a combinar. Currículos no e-mail seleção5.com.br Professores e alunos do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal de Uberlândia realizam a quarta mostra de teatro escolar até sexta-feira, dia 3 de julho. E quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, José da Guimar, é isso mesmo. A quarta mostra de teatro escolar conta com quatro dias intensos de atividades. E para saber mais sobre essa programação, eu converso agora com uma das organizadoras, a Rúbia Nascimento. Rúbia, esse evento já acontece desde 2012, mas este ano a edição tem um tema diferente. Qual é o tema que o pessoal vai poder acompanhar? Neste ano, os discentes da disciplina de estágio supervisionado 2 optou por escolher o tema Precisamos falar de direitos humanos. Então, os debates, as rodas de conversa serão em torno deste tema. E tem também a participação das escolas do município, como que vai ser? Então, a mostra é aberta a todas as escolas do município e este ano tem um diferencial. Escolas de Uberaba se inscreveram e vão participar. E também de outros estados, de Goiás, Catalão, tem escolas vindo apresentar aqui na mostra. E também do interior de São Paulo, de Pirassununga também. Então, realmente é uma programação bem variada. Como que o público pode assistir a essas apresentações? As apresentações ocorrerão no bloco 3M da Universidade Federal de Uberlândia, no Campo Santa Mônica. E tem atividades manhã, tarde e noite. Então, é uma programação bem intensa. E qual a importância de, já desde criança, já ter esse contato com a arte, com o teatro? A importância é que as artes, no geral, e aí falando do teatro, ela sensibiliza o ser humano. Então, essa temática é para trazer tudo isso à tona. Vamos falar de direitos humanos. A gente vai discutir a transexualidade no ambiente escolar, o corpo e gênero. E também vai ter uma discussão na quinta-feira em torno da questão afro-brasileira dentro da escola. Então, a arte vem com isso, na sensibilização do ser humano. Ubeu, muito obrigada pelas informações. Boa sorte com o evento. Então, fica o convite para todos que gostam de teatro e querem saber mais sobre os direitos humanos. É com você, José da Guimar. Obrigado, Gizene Rodrigues, pelas informações. E nós voltamos amanhã às 18h30 com muito mais informação para você. Uma ótima noite e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.